Vamos lá, vai falar sobre o trabalho. Vamos lá, Kennedy. Vamos, Kennedy. O trabalho é necessário para o sustento das pessoas. Para isso, a maioria delas exerce alguma atividade profissional regular, remunerada ou assalariada. O que significa dizer que recebem um determinado valor pelo seu serviço, que é o salário? O que é o salário? Existem diversos tipos de trabalho. Os exercidos com auxílio ou de máquinas ou que necessitam de mais criatividade e ainda os que precisam da força muscular. Nós temos aqui algumas imagens de trabalho, pessoas que trabalham em obra, outras pessoas que trabalham em computador, outras que trabalham fabricando na fábrica de alguns, acho que é de coros aqui. Todo trabalho durante a sua realização deve seguir normas de segurança que garantam a saúde e a integridade física e psicológica do trabalhador. Como vocês estão vendo, esse rapaz que trabalha ali na obra, ele precisa usar o que? Capacete, que é para a segurança dele. Dependendo do tipo de trabalho que você vai trabalhar, você precisa estar adequado para a sua segurança. Página 127, livro de história. História 127, livro de história. História. É, já acabou já, português. Vamos para a história. Vamos lá. Toda profissão é digna e o trabalho deve ser feito com amor e respeito ao próximo. O professor é importante, pois nos ensina com muito amor e dedicação. O médico é importante, pois tudo é da nossa saúde. O carpinteiro é importante, pois fabrica lindos móveis para o nosso conforto. O motorista é importante, pois nos leva com segurança ao nosso destino. Todas as profissões são importantes e indispensáveis para nós. Toda profissão é importante, porque uma vai dependendo da outra. Já pensou que se só existisse professor, não podia. Tem que existir médico, professor, carpinteiro, cozinheiro, agricultor. Que é muito importante o agricultor. A comida, a gente consegue se alimentar através do agricultor. Aquela pessoa que planta, se não fosse ela, como seria, como teria a alimentação. Então, todas as profissões são importantes. Oi, Cecília. Livro de história, página 129. Não, é não. Está falando das profissões. Vamos lá. Observe os profissionais abaixo e escreva. 129, Cecília. A página, livro de história. O nome de cada profissão. Juiz, costureira, veterinária. Veterinaria, ó. Vou voltar aqui. Veterinário. É um homem, não é uma mulher. Veterinário. Segunda questão. Com a ajuda, escreva o que você conhece sobre as profissões acima. Sobre todas as profissões. Juiz, costureira, veterinário. Todas são importantes. Todas têm sua importância, né? Na sociedade. E aíuu,eredinário. E aíuu. E aí E todas são importantes. Vamos lá. Terceira questão. Analisa a frase e marque as corretas. Vamos lá, Guilherme. Marcar as corretas. Toda profissão é digna quando o trabalho é feito com amor e fecha ao próximo, sim. Sim, marca o X. Todas as profissões são igualmente importantes, sim. As profissões mesmas de número também são menos importantes, não. Não. Vai marcar o X nos dois primeiros, não é isso? Eu já tinha feito. Quarta questão. A profissão do soldado é muito antiga. Eu circulo com lápis verde, o soldado de antigamente, com lápis azul, o soldado de hoje em dia. Muito bem. Com lápis verde, o soldado de antigamente, né? Que é dessa imagem aqui. E com o azul, o soldado de hoje em dia. O soldado de hoje em dia. Esse aqui é o antigo, tá? Esse aqui é de antigamente e esse aqui é o atual. Então, o antigo é de verde e o atual é de azul. Verde, azul. Verde, azul. Verde, azul. Ok, cadê Guilherme? Quinta questão. Veja as imagens e continue o texto. A professora é importante por quê? Por quê? Eu coloquei algumas respostas, mas vocês podem... Quer dizer, vocês têm que colocar a resposta de vocês. Resposta pessoal. Eu sei a minha. A professora é importante por quê? Eu ensino os alunos. Se não existisse, eu não saberia de nada. Tá certo. A professora ensina, transmite conhecimento. Não é verdade? E o pintor, ele é importante por quê? É importante porque pinta a parede da casa. A parede. Então, deixa o ambiente, né? Bonito, agradável, né? Deixa o ambiente agradável. E o pedreiro, ele é importante por quê? É importante por fazer as casas. Aham, constrói casas, né? Prédios, hospitais, escolas, né? É muito importante a profissão do pedreiro. Oi, João. Sim, eu posso ler a sexta questão? Pode, pode ler. Posso ler agora? Pode. Ligue cada equipamento de segurança ao respeitivo trabalhador. Muito bem. Então, a luva, a mulher que está fazendo a limpeza, não é isso? O capacete com o engenheiro e a moto com o capacete. É isso? O capacete de moto com o motoqueiro. Agora, conversa com o professor sobre alguns direitos dos trabalhadores, depois copia explicando que ele vai registrar na lousa. Vamos lá. O que é décimo terceiro salário? O décimo terceiro salário é um direito garantido. Consiste no pagamento de um salário extra no final de cada ano. O décimo terceiro salário é um salário extra, certo? O ano não tem 12 meses. Então, o trabalhador recebe 12 meses. E quando é em dezembro, ele vai receber um décimo terceiro. Porque é como se fosse um mês a mais, né? Ele vai receber um mês a mais, só que sem trabalhar. Né? Esse... Por isso que se chama décimo terceiro. Cadê vocês? Sumiram. Estou vendo vocês. Deixa eu fechar. Aqui, estou vendo agora. Vou colocar lá. Então, décimo terceiro, né? Ele ganha um salário a mais, entendeu? O mesmo valor do salário, ele ganha a mais. Em dezembro. Por isso que se chama décimo terceiro. Como se existisse mais um mês. Agora, o que é que significa férias? É um período de descanso anual. Férias. Período de descanso anual. Quer dizer que todo ano, todo ano, o trabalhador, ele tem direito a tirar férias, certo? Querendo descansar. As férias duram quanto tempo? Férias duram 30 dias. Tem gente que pode tirar até 30 dias de férias. Certo? Para descansar. Como a gente vai descansar agora, não é isso? Vamos tirar férias. Vamos descansar. É um período de descanso anual. Quer dizer que todo ano, tem que ter. Agora, o que é que significa descanso semanal remunerado? Ó, após uma jornada de seis dias de trabalho, o empregador terá o direito a um dia de descanso semanal remunerado de 24 horas. Que será preferencialmente em domingo. Isso quer dizer que trabalha-se na semana. Então, o trabalhador tem direito a um dia de descanso. Geralmente, geralmente, não acontece sempre, mas geralmente, esse dia de descanso é ao domingo, certo? E ele recebe por esse dia. Ele não é descontado esse dia, porque ele não trabalhou. Esse dia já está garantido por lei que ele descansa no domingo, mas ele recebe por esse dia. Certo? Certo? Deixa eu colocar aqui, deixa eu cortar um pouco, ficou muito grande. Vou colocar aqui um descanso semanal remunerado de 24 horas, que será oferecido preferencialmente ao domingo, certo? Isso significa descanso semanal remunerado. O remunerado quer dizer que é pago, certo? O trabalhador recebe, mesmo sem trabalhar ao domingo. Aqui no dia. Oозможно. O mesmo. O meu. O estado. Onde? Onde? O pare, o pelo. Sim, já terminou? Pronto, terminou? Sim, sim. Então, vamos lá, João. Já está na oitava, né? Vamos saber o que é salário. Salário. Antigamente, as pessoas viviam de uma forma muito diferente da que vive hoje. Elas trabalhavam e plantando o suficiente para o seu sustento. Com o passar do tempo, começaram a trocar seus trabalhos por uma recompensa, que hoje conhecemos como salário. O salário atual é uma quantia em dinheiro paga pelo empregador ou empregando como forma de recompensa e reconhecimento pelo trabalho que este realizou. Geralmente, o salário dos trabalhadores é pago de 30 em 30 dias, período de um mês. Em geral, existem dois tipos de salário, formal e informal. O trabalho formal é registrado na carteira de trabalho e segue as leis trabalhistas. Já o informal é realizado de maneira independente, né? Esse que é de maneira independente, não tem um registro, é informal. Vamos lá, João. Então, quando você crescer, qual profissão quer seguir? Eu quero ser engenheiro. Engenheiro? Por quê? Não sei. Não sabe. Quer ser, mas não sabe por que quer ser. Tem que saber, né? Porque acho bonito, porque acho interessante, né? Eu acho interessante. Qualquer coisa. Acerte. Coloque aí, seu profissão. Você, Matheus? Eu quero ser engenheiro. Engenheiro. Sabe por quê? Tem. Por quê? Porque ele constrói as casas para as pessoas morarem. Aham, tá certo. Coloque aí, viu? Na letrinha A. Correção. E você, professora? Eu quero ser professora. Professora. Por quê? Porque eu ensino as crianças e porque é um bom motivo para me fazer esse experimento. Tá certo, professora Fabiana. Vai ser professora, olha aí. Graças a Deus. Vai ser uma ótima professora. Coloca aí. E você, Pedro? Eu quero ser médico militar. Médico militar. Por quê? Qual a diferença de médico militar para médico normal? Não sei. É porque eu acho interessante. Vamos pesquisar, né? Médico militar. E você, Pedro? Paulo? Quer ser o quê? Policial. 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 Por quê? Porque eu acho muito interessante. Vai acabar com a bandidagem, né? Acabar com esse ladrão. Deus quiser. E você, Kennedy? Vamos, Kennedy. Você quer ser o quê? Eu quero ser três profissões. Só uma, viu, Kennedy. Mas tem que ligar, quero que gostou dele. Ele disse, olha, não se preocupe. Vou cuidar dos seus físicos como se fossem meio. Fique aí. Médico. Certo. Eu não vou te preferir em você, não vou te preferir em você. E eu não vou te preferir em você. Eu não vou fazer a educação. Certo. Eu vou cuidar deles. Vou fazer a minha. Vou jogarなので de futebol. Certo. Jogador de futebol. O que prende o criminal é que o juiz federal não há roubo na cidade Você, Cadu? Eu sei o Guerreiro Guerreiro, por que? Não sabe? Você, Cecília? Quero ser salvar a vida de outras pessoas Salvar a vida das pessoas, né? Ok Muito bem Vamos lá Nona questão Quais profissões você observa na sua escola? Lá na escola, quais são as profissões que tem lá? Quais são as profissões que tem lá na escola? Tem diretor? Tem diretor? Tem diretor Bebua Tem mais um de Tem��鍋用 Tem faxineira King Faxineira Tem zelador, né? Tem coordenador Tem coordenador. Tem coordenador. Mais. Tem porteiro. Tem. Tem mais o quê? E tem professor, não é isso? Sim. Pote, passe no banheiro. Pode ir. Vamos lá. Terminou, Pedro? Pedro, Gabriel, cadê ele? Sim. Então, vamos lá. Já vamos emendar um no outro, certo? Leia pra mim como era, antigamente, as pessoas trabalhavam em quê? Antes das profissões, trabalhavam de quê? Vamos lá. Na época medieval, as pessoas trabalhavam de maneira diferente, pois naquele tempo existia o castelo onde viviam o rei, a rainha, a princesa e o príncipe. Os reis tinham muito poder e possuíam muitas terras. O trabalho do rei era fiscalizar e cuidar da justiça, ajudado pelos conselheiros e juízes. Os juízes ajudavam o rei a manter a ordem, a aplicar a lei e a julgar os criminosos. Os conselheiros defendiam o rei e elaboravam as leis. O filho mais velho assumia o trono quando o rei morria. Os camponeses viviam e trabalhavam no campo para um rei ou um nobre. O camponeses arrava a terra, preparando-a para o cantil de sementes e texia suas próprias roupas. O artesão era um trabalhador importante na época medieval. Trabalhava com suas próprias mãos na confecção. Em sapatos, cadeiras, mesas, tapetes, etc. Havia também ferreiros, carpinteiros, açudeiros e carregadores. Com o passar do tempo, novas profissões e novos meios de trabalho foram surgindo. O exemplo disso são as criações de fábricas e indústrias para comportar tal evolução. Foi necessário também expandir o ambiente ao redor, o que em muitos casos gerou a degradação do ambiente através do trabalho. Degradar significa que o ser humano é capaz de desequilibrar o ambiente e, com isso, impedir que as diversas espécies que fazem parte sobrevivam. Isso pode acontecer com uma destruição ou referida ou retirada demais do que o ambiente pode nos dar. Então, aqui falou das profissões, que antigamente, na realidade medieval, o rei era quem tinha a maior parte das terras, era do rei, e o rei era quem mandava em tudo. E ele tinha alguns conselheiros que eram pessoas que ajudavam ele, dando conselhos do que ele deveria ou não fazer, quais as decisões que ele deveria ou não tomar. Então, tinha algumas profissões, como falou aqui, tinha o camponês, que é a pessoa que trabalha no campo, tinha também o artesão, que era aquelas pessoas que faziam as próprias confecções de sapatos, cadeiras, tinha o carpinteiro, o ferreiro, o ferro, o açougueiro e os carregadores, tinham muita pouca profissão. Com o passar do tempo, foi que foi surgindo novas profissões e também foi quando foi surgindo fábricas e indústrias, né? E daí também, quando o rei morria, o filho do rei já assumia tudo, né? Então, ficava sempre na família ali, um morria, o outro filho já assumia e assim ia passando, de geração para geração, né? Agora, nós temos prefeitos, temos vereadores, temos presidentes, né? Que tomam de conta do país, que ditam as leis, né? Já não existe mais o rei para mandar, é isso? Vamos lá. Deixa eu ver aqui onde é que está essa questão. Deixa eu ver aqui, viu? Deixa eu tirar aqui do compartilhamento. Deixa eu ver aqui, viu? Estou ouvindo?